Fala família MPP! Eu sou o professor Marcão e seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda à correção da prova A do Banco do Brasil. Como é que vai funcionar essa correção? Dividimos essa prova A em duas partes. A parte de matemática financeira está comigo, está com o tio Marcão, e a parte de matemática está com o tio Renato. Para ficar suave, para o vídeo não ficar muito extenso, para ficar uma coisa bem suave, nós separamos a prova em duas partes. Legal? Ah Marcão, eu fiz a prova C, eu fiz a prova B. Serão disponibilizadas aqui no canal. Dá uma olhadinha aqui na descrição, porque nós já colocamos aqui as outras partes. Já tem aqui na descrição a correção de outros tipos de prova. eu não me recordo, mas já tem aqui já as outras partes, os outros tipos de prova que nós já corrigimos. Então vai sempre ser assim, a gente vai corrigindo e vai disponibilizando aqui no canal para vocês. Beleza? Então toca aqui, suave, toca aqui. Vamos lá, caneta e papel na mão, sem quiri-quiri-corococó, sorrisão no rosto e olho na tela. Vamos lá, começando aqui a nossa correção. Legal? Vou colocar aqui no cantinho, ó, prova A. Estamos corrigindo a prova A. Beleza? Então é isso aí. E fique até o final da correção, já até esquecendo. Fique até o final da correção, porque no final dessa correção vamos trocar uma ideia. Bateu um papinho. Eu vou falar para vocês sobre a Semana da Matemática. É um evento 100% online, 100% gratuito, onde pode ser a virada, onde pode ser a virada aí da sua história com a matemática. E está mais que provado, né? A importância da matemática nos concursos, né? Olha a importância da matemática nos concursos. Olha aí a prova do Banco do Brasil. Se você não tem o conhecimento da matemática, com certeza você mandou muito mal nessa prova. Legal? Então fique até o final para a gente trocar uma ideia. Então, vamos lá. Começando aqui a brincadeira. A primeira coisa que a gente vai fazer é aplicar a primeira técnica do método MPP, que é o método dos 50, ou método das marcações. Qual é a parada, Marcão? Para que serve isso daí? Olha o mantra MPP. Sublinhar para interpretar. Sublinhar para interpretar. Beleza? Apenas com essa técnica você já sabe ali qual é o assunto. Você já sabe o que o probleminha está pedindo. Então a ideia é essa, né? Sublinhar para interpretar. Então vamos lá. Sem blá blá blá, começando agora a brincadeira. Se liga na parada. Deixa eu olhar aqui o meu retorno. Para ver se está acontecendo alguma coisa. Não, tudo na paz. Vamos lá. Começando aqui. Um negociador de investimentos de uma instituição financeira perguntou ao gerente de tal instituição qual a taxa de juros anual máxima que poderá oferecer a um cliente investidor. O gerente afirma que ficará satisfeito com uma taxa anual máxima de 8,36%. O negociador entra em contato com o cliente que pretende investir um capital C1 e diz que ao final de um ano ele receberá um capital C2 que corresponde, presta atenção, que corresponde a C1 acrescido de 5% de juros. O negociador resolve aplicar uma nova taxa sobre C2, mas sem ultrapassar a taxa anual máxima que está autorizado a oferecer. Qual o valor máximo da taxa a ser aplicada a C2? Então o que está acontecendo aqui? Ele tem um teto, ele tem uma taxa máxima que é de 8,36% e ele não pode ultrapassar esse valor. Ele não pode ultrapassar essa taxa. Então no primeiro momento ele deu, ele fez ali, ele sugeriu ali uma taxa de 5% só que ele não ficou satisfeito e ele vai ter que oferecer ali uma outra taxa para o cara. Só que essa outra taxa que ele vai oferecer, ela não pode ultrapassar 8,36%. Então vamos lá, ele está querendo aqui o valor máximo dessa taxa para não ultrapassar o teto, que é 8,36%. Aí vamos lá, vou criar aqui uma linha do tempo e vou chutar um valor. Em financeira, o valor mais agradável é o 100%. Então eu vou supor aqui que o cara irá investir 100 reais. Aí a taxa sugerida pelo negociador foi de uma taxa de 8,36%. A taxa máxima da instituição foi essa daqui. Pode chegar no máximo a isso daí, é 8,36%. Então 8,36% de 100, isso daí vai dar 8,36 reais. Então esse cara poderia ganhar no máximo, nesse investimento, 108,36 reais. Sim ou não? Ele entraria com 100 e ele pode ganhar no máximo 108,36 reais. Beleza. Mas aí vamos lá. Inicialmente, ele fez o seguinte. Ele deu aqui, ele ofereceu o negociador, ofereceu uma taxa de 5% para ele. Então 5% de 100 reais, em cima de 100 reais, vou colocar aqui, mais 5. 5% de 100 reais vai dar 105 reais. Então nesse primeiro momento, o cara teria isso daqui, 105 reais. Aí o cara não ficou muito satisfeito, falando ali que não teve sucesso, e resolveu acrescentar ali mais uma taxa. Agora que são elas. Mais uma taxa, mais uma taxa, em cima desses 105, de forma que essa taxa, quando eu aumentar aqui, quando eu acrescentar essa taxa em cima desses 105, não ultrapasse o valor máximo, que é 108,33 reais. Então como é que eu vou descobrir o valor máximo, que é 10,33 reais. Então como é que eu vou descobrir o valor dessa taxa? Ó, molezinha. Molezinha. Quer saber o valor da taxa? Acha o fator. Como é que eu vou achar o fator? Nessas operações financeiras. Fator elevado ao tempo. Ó, bizu, hein? É igual ao valor final sobre o valor inicial. Marcão, é só isso? É só isso, tá? Bizu MPP, ó. Fator elevado ao tempo. Por quê? Eu tô querendo a taxa. Tá? Pelo método MPP, pra você encontrar a taxa, você precisa do fator. E como é que você vai encontrar o fator? Valor final sobre o valor inicial. Só isso. Então, o que que eu vou fazer aqui? Fator elevado ao tempo. O tempo ali seria um período, né? Então, vai ser um. Vai ser igual a 108 e 36, dividido por 105. Aí, é continha de mercado, hein? Continha de mercado. Tem que estar em dia com a matemática básica. Fazendo aqui essa continha, isso daí vai dar 1.032. Só que isso daqui é o fator. Isso daqui é o fator. Só que eu tô querendo a taxa. Pô, Marcão, se eu tenho o fator, eu tenho a taxa. Exatamente. Então, como é que eu vou achar a taxa? A taxa é o fator menos 1. Marcão, sempre ou só toda vez? Só toda vez, igual Renato fala. Então, se eu tenho o fator, eu tenho a taxa. Então, quem é a taxa? A taxa é o fator menos 1. Acabou. Então, vai ficar aqui, ó. 1.032 menos 1. 1.032 menos 1 vai dar 0.032. Que é a mesma coisa que 3,2%. Tá? É só multiplicar por 100. Beleza? Aqui é a forma decimal. Tá? Aqui é a forma decimal. Pra achar a forma percentual, basta você multiplicar por 100. Legal? Deixa eu ver se curtou ou não. Então, a primeira foi pra conta. A primeira foi pra conta. Gabarito, letra C. C de churrascão da aprovação. Legal? Passamos agora pra próxima questão. Estamos corrigindo a prova A, Guniato. Tá? Estamos corrigindo aí a prova A. Então, se liga na parada. Vamos lá. Se liga. Um cliente montou uma estratégia financeira, aplicando parte do seu 13º salário, sempre no início de janeiro. Aí, ele fez isso de 2018 a 2021, conforme mostrado na tabela a seguir. Aí, em 2018, ele colocou 10 mil, 2019, 2020 e 2021. Aí, vamos lá. Seguindo aqui com a questão. A partir da orientação financeira de um especialista, ele conseguiu obter, nesse período, com essas aplicações, uma taxa de retorno de 10% ao ano, sempre na comparação com o ano anterior. Ele pretendia atingir um valor total acumulado de 65 mil reais no início de janeiro de 2023. Considerando que essa taxa de retorno se mantém, e o valor mínimo em reais que esse cliente precisará depositar em 22, para atingir essa meta em janeiro de 2023. A partir das aproximações dadas, pertence ao intervalo. Então, família, qual é a jogada aqui? Esse probleminha é de equivalência de capital, de equivalência financeira. Eu vou montar aqui a linha do tempo, para melhor elucidar o problema. Então, qual é a jogada? Ele fez um depósito, vou até colocar aqui. Colocar aqui, 18 de 10 mil reais. Fez um em 19, também de 10 mil. Fez um em 2020, também de 10 mil. E fez um em 2021, fez outro depósito de 10 mil em 2021. Aí, qual é a jogada? Ele vai fazer um depósito em 2022, que não sabemos o valor. E o somatório desses depósitos, vai gerar um valor acumulado em 2023, de quanto? De 65 mil reais. Aí é que está a parada. A ideia é essa daqui. O somatório dos depósitos, o somatório desses depósitos, tem que ser igual a 65 mil. Beleza, beleza. Até aí está tudo certinho. Só que isso só pode acontecer, essa igualdade, essa equivalência só pode acontecer numa mesma data. É aí que o aluno erra a questão. Tá legal? Eu só posso igualar valores. Eu só posso comparar valores em matemática financeira numa mesma data. Então, primeira coisa, para fazer essa igualdade, para fazer essa equivalência, você está ouvindo vozes. Marcão, vou somar tudo e vou igualar a 65 mil. Vai errar. Porque em financeira, você só pode comparar, você só pode igualar valores numa mesma data. Por isso que você erra esse tipo de questão. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é escolher uma data. Convém, a melhor opção, geralmente, é a última data. Então, qual é a nossa data focal? Qual é a data que eu vou fazer essa igualdade, essa equivalência financeira? É a data 23. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é jogar todo mundo para essa data. Eu tenho que atualizar esses valores. Você já vai entender a jogada. Estou te dando uma mini aula de equivalência. 10 mil é em 2018. É em 2018. Só que eu não estou em 2018. Eu estou em 2023. Então, o mundo é capitalista. O que vai acontecer com esses 10 mil aqui? Ele vai valorizar. Ele vai valorizar aqui quantos períodos. Para atualizar ele, eu tenho que capitalizar quantos períodos? 1, 2, 3, 4, 5. Então, vai ficar 10 mil. 10 mil. Vezes o fator. Qual é o fator da taxa de 10%? 1,1. Isso aí já tem que estar no sangue. Elevado ao tempo. Que, no caso, ali é 5. Eu estou indo de 2018 para 2023. Então, eu estou capitalizando ali meu dinheiro 5 períodos. Aí, o tarado vai querer fazer essa conta. Só que isso daqui o probleminha já deu. Quanto é que vale 1,5 ao quadrado? 1,5. Perdão. 1,1 elevado à quinta potência. Está aqui. Vale 1,611. 1,611. Então, 10 mil vezes 1,611 vai dar 16.110. Então, 10 mil em 2018. Em 2023, vale quanto? 16.110. Aí, eu vou fazer a mesma coisa com os outros depósitos. 10 mil em 2019. Só que eu não estou em 2019. Eu estou em 2023. Então, eu tenho que capitalizar esse dinheiro. Eu tenho que atualizar ele. E eu vou capitalizar ali quantos períodos? 1,2,3,4. Então, vai ser 10 mil. Cabeça de gelo. Vem comigo. Vezes 1,1 elevado à quarta. Por isso que o probleminha te deu aquelas aproximações ali. Então, eu vou pegar agora 10 mil. Olha que lindo. E vou multiplicar por 1,464. Isso daí vai dar 14.640. Tudo lindo. Aí, você já pegou a ideia. É que eu preciso jogar todo mundo para a data 23. Para 2023. Então, eu vou continuar aqui o processo. 10 mil é em 2020. Só que eu não estou em 2020. O mundo é capitalista. Vai mudar o valor. O dinheiro, ele evolui ali com o tempo. Ou ele aumenta ou ele diminui. Como eu estou avançando, ele vai aumentar. Estou indo de 2020 para 2023. Então, eu vou capitalizar aqui. Para atualizar ele, eu tenho que capitalizar aqui quantos períodos. 1, 2, 3. Então, vai ser 10 mil. Cabeça de gelo. 10 mil. Vezes 1,1 elevado a 3. Só que 1,1 elevado a 3. Está aqui. Vai dar 1,331. 1,331 vezes 10 mil vai dar 13.310. Tudo lindo. Tudo lindo. Agora, vamos lá. É só seguir. 10 mil em 2021. Só que eu não estou em 2021. Então, eu tenho que atualizar. Nesse caso, para atualizar, eu vou capitalizar ali o dinheiro. Só que eu vou capitalizar ele em dois períodos. Então, vai ser 10 mil. Vezes 1,1 elevado ao quadrado. Aí, você tem que meter a mão. É o método MAN. Mete a mão. 1,1 ao quadrado, fazendo a continha, vai dar 1,21. 1,21 vezes 10 mil vai dar 12,100. Vai dar 12,100. E, por fim, o último depósito aqui foi em 2022. Ele colocou X reais. Só que eu tenho que atualizar. Eu vou atualizar aqui, no caso, um período. Não é isso? Um período. Então, vai ser X vezes 1,1. Que vai dar 1,1X. Agora sim. Está todo mundo na mesma data? Está todo mundo na data 23? Sim. Agora, eu posso fazer essa igualdade. Sem medo de ser feliz. Tá? Agora, eu posso fazer a igualdade. Porque está todo mundo na mesma data. Então, somando aqui essa galera. Agora, 16 mil. Vou até fazer de novo aqui a continha. 16.110 mais 14.640 mais 13.310 mais 12.100. Isso daí vai dar 56.160 mais 1,1X. Isso tem que ser igual a quanto? A 65 mil. Agora, eu posso fazer a equivalência de capitais. Agora sim. Agora sim. O somatório dos depósitos é igual a 65 mil, ao valor acumulado. Agora sim. Aí, vamos lá. Fazendo aqui a continha. 1,1X vai ser igual a 65 mil, menos 56.160. Isso daí vai dar 8 mil, 8.840. X vai ser igual a 8.840, dividido por 1,1. Isso daí vai dar, família? 8.036.36. Aí, se você ver algumas correções. Tem uma galera aí corrigindo. O que bateu diferente disso daí é porque a galera não usou essas aproximações. E poderia errar. Deu sorte de estar ali no intervalo. Por isso que no curso, a galera que estudou com a gente no Banco do Brasil, eu sempre brifava isso. Se a banca deu a aproximação, usa a aproximação que a banca deu. Porque se você não usar essa aproximação, você fizer ali no braço, vai gerar um resíduo e pode extrapolar ali o intervalo. Cuidado com isso. Então, olhando aqui, ficou muito claro que o nosso gabarito é a letra A. Está entre 8 mil e 8.199. Marca o V da Vitória e vai ser feliz. E aí, vocês estão gostando dessa correção? Sim ou não? Coloca aí no bate-papo. Porque agora eu vou molhar a palavra. Vamos lá. Tranquilidade. Vamos detonar aí as outras questões. Então, essa questão aí, na minha opinião, ela foi trabalhosa. E o aluno teria que ter o conhecimento aí de equivalência de capitais. Legal. Um gole e choro e simbora. Vamos lá. O passado não tem como a gente mudar. Agora é daqui para frente. Vamos lá. Próxima questão. Próxima questão foi de juros simples. Nosso material tem uma questão parecida com essa daí. Quem fez aí, quem estudou com a gente, tem uma questão bem parecida com essa. Devido às oscilações de receita, em seu negócio, presta atenção, galerudo, em seu negócio, durante a pandemia, um cliente vai precisar pagar um boleto cujo principal é de 25 mil reais, com um atraso de 12 dias. O mundo é feio. Vai rolar uns juros aí, né? Nesse caso, são cobrados, adicionalmente, sobre o valor principal, dois encargos. Dois por cento de multa, mais juros simples de 0,2% ao dia. Por causa dos juros altos, o cliente procurou o seu gerente, que não conseguiu solução menos custosa. Com isso, nas condições dadas, o cliente deverá pagar, nessa operação, um valor total. Então, tem dois encargos aí, né? Vamos lá. Tem duas situações aí. Método dos 50 é para isso. Sublinhar para interpretar. Temos duas situações. Calma, agoniado. Temos duas situações. Está aqui, dois encargos. Então, o valor total, vou até colocar aqui, no sapatinho. Valor total da dívida. Será a multa. A multa. Mais o montante. Mais o montante a juros simples. Não é isso? Tem uma multa. E tem os juros simples. Então, vai ser a multa. O valor total vai ser a multa. Mais o montante da dívida a juros simples. Beleza. Vou começar aqui com o montante a juros simples. Para calcular o montante, eu preciso dos juros. Qual é a formulazinha dos juros simples? CIT sobre 100. A formulazinha é essa. Então, aplicando aqui a fórmula dos juros simples, que é bem tranquila. Juros é igual ao capital, que é 25 mil. Não é isso? Que é a dívida. Vezes a taxa, 0,2%. Vezes o tempo, que é 12. Isso dividido por 100. Aí, o agoniado, o taradão por conta, vai querer cortar esse zerinho. Calma. Aluno MPP, cara, é cabeça de gelo. É tranquilidade. Calma. Ó, mantra MPP. Vírgula em cima, 0 embaixo. Porque, ao invés de cortar 2, você corta 3. No talento, agoniado aqui, não tem vez. Aquilo ali é a mesma coisa que isso aqui. Olha que bonito. Então, quando eu arranco a vírgula lá de cima, para compensar, eu acrescento um 0 embaixo. Aí, tudo lindo. Facão, ó. Pou. Ó, pou. Pou. Aí, é no talento, filhão. Ó, 25 vezes 2, 50. 50 vezes 2, 600. Montante, seria 25 mil, mais 600. 25 mil, mais 600, vai dar 25, 600. Então, esse é o montante. Beleza? Falta encontrar o quê? Deixa até eu sair daqui, ó. Para ganhar espaço. Falta encontrar o quê agora ali? Para finalizar? A multa. A multa é de 2%, né? Aqui, ó. 2% Sobre o valorzinho ali do boleto. Então, 2% de 25 mil. Quem tem um, tem tudo, né? Repete aí na sua casa. Quem tem um, tem tudo. Acha 1%, cara. Para achar 1%, volta duas casas, ó. 1%, 250. 2% só pode ser 500. Chorou, né? Um abraço. Eu já tenho um montante e eu já tenho a multa. Então, eu já tenho o valor total da dívida. Vai ser 500 mais 25 e 600. Isso daí vai dar, galera, o do 26.006. Legal? 26 e 100. Gente, olhando ali as opções, qual é o nosso gabarito? Letra C, né? Letra C de churrascão da aprovação. Então, essa daí era só o guerreiro aí prestar atenção, né? Para não errar de bobeira. Vamos lá. Passamos aí para a próxima questão. Cuxilô, cachimbo cai. Essa provinha aí, a prova A, ela vem um pouquinho, né? No nível bem bacana. A prova C, que eu já corrigi, ela está no nível abaixo aí da prova A. A prova A, ela vem mais apetitosa. Vamos dizer assim. Vamos lá. Para cima, lágrimas rolaram aqui. Um cliente fez um investimento de 100 mil em janeiro de 2019, comprando cotas imobiliárias, o que lhe proporcionou uma taxa de retorno de 21%. Ao final de 12 meses de aplicação, ou seja, de um ano, né? Em janeiro de 2020, buscando maior rentabilidade, procurou um especialista financeiro, indicado pelo seu gerente, que lhe recomendou aplicar todo o montante da operação anterior em renda variável. O cliente fez, conforme recomendado, o que lhe proporcionou um retorno de 96% em 12 meses, resgatando o novo montante em 2021. Então, ele fez ali duas aplicações sucessivas ali, né? Considerando-se o sistema de juros compostos, a taxa de retorno equivalente, obtida em cada período de 12 meses pelo cliente, de 2019 a 2021, foi igual. Então, qual é a jogada aqui? Parecida com a primeira questão. Ele fez uma aplicação aqui de 100 mil reais. Só que, segundo o probleminha, ele fez essa aplicação de 100 mil reais em dois momentos. Primeiro, com uma taxa de 21% e, no segundo momento, com uma taxa de 96%. A pergunta do probleminha é, para gerar esse acumulado, qual seria o valor da taxa, ou seja, uma taxa única, que ele poderia aplicar nesses 100 mil, para gerar esse montante acumulado? Para ir dos 100 mil até aqui, esse montante acumulado. A pergunta é essa. Resumindo, essas duas taxas equivalem a uma única D? Aí, vamos lá. A gente vai calcular agora. Primeira coisa. Primeira coisa. Vamos lá. Já entendemos aqui o que o problema quer. Ele quer exatamente isso. Essas duas taxas equivalem a uma única D? É isso que ele quer. Beleza. Mas, antes disso, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai encontrar o valor acumulado em 2021. Vou até colocar aqui. 2019, 2020 e 2021. Então, vamos lá. De 2019 para 2020, rendeu para ele 21%. Aumentar 21% é a mesma coisa que multiplicar por 1,21. É o fator da taxa. Isso aí já tem que estar no sangue. Então, 100 mil vezes 1,21 vai dar 121 mil. Então, nesse primeiro investimento, ele teria isso daqui. Nessa primeira aplicação. Agora, de 2020 para 2021, a taxa foi de 96%. Aumentar 96% é a mesma coisa que multiplicar por 1,96. Tem que estar em dia com essas continhas de mercado aí. Isso daí vai dar 237.160. Aí, a pergunta é exatamente essa. A ligação direta. Esses dois aumentos, essas duas taxas equivalem a uma única D? Então, ele quer saber a taxa para fazer essa ligação direta. Se eu fizesse um único investimento, qual seria o valor da minha taxa? É isso? Então, vamos lá. Para saber a taxa, qual é o bisu? Já te passei um bisu. Eu preciso do fator. E qual é a formulazinha para encontrar o fator? Falei na primeira questão. Fator elevado ao tempo é igual ao valor final sobre o valor inicial. Acabou. Então, para descobrir a taxa, eu preciso do fator. Então, como é que vai ficar aqui a continha? Fator elevado a 2. Por que elevado a 2, Tim Marcos? Porque são dois períodos. 2019 até 2021. Isso é igual ao valor final, que é 237.160, dividido por 100.000. Isso daí vai dar 2.3716. Caramba, deu um pigarrozinho aqui. Perdão. Então, essa é a continha. Vai dar 2.3716. Então, o fator vai ser igual à raiz quadrada de 2.3716. Isso daí vai dar 1.54. Só que isso daqui é o fator. E eu estou querendo a taxa. E a taxa é o fator menos 1. Acabou. Então, 1.50... Vou até subir, né? Porque eu gosto de ficar aqui olhando para vocês. Senão, vai cortar ali. Então, aqui é o fator. Só que eu não quero o fator. Eu quero a taxa. Então, vai ser 1.54 menos 1. Isso daí vai dar 0.54, que é a mesma coisa que 54%. Então, essas duas taxas equivalem a uma única de quanto? De 54%. Então, o gabarito é a letra A. De aprovador. Então, é como se ele estivesse ali te cobrando 54%. Legal? Beleza, 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 beleza. Então, letra A foi para a conta. Passamos aí para a última questão. E não vai embora. Porque o melhor está chegando aí. A semana da matemática. Você conhece a semana da matemática? Você teve problemas com a matemática nesse concurso? Ficou muito claro, né? A importância da matemática nesse concurso do Banco do Brasil. Então, se você teve problemas com a matemática e você quer melhorar, fique até o final, porque daqui a pouco eu vou revelar a surpresa aí para vocês. Legal? Então, vamos lá. Está aqui a última questão. Devido à pandemia... Devido à pandemia, um microempreendedor precisou tomar um empréstimo no valor de 20 mil reais em dezembro de 2020. Há ser pago em 24 prestações mensais iguais postecipadas no sistema Price. Então, palavrinha mágica aqui. Estamos na tabela Price. De modo que a primeira fosse paga em 21 e a última em 22. Considerando que o banco cobre 660 reais de taxa, que serão financiadas juntamente com o valor do empréstimo, por escolha do cliente, e que a taxa de juros cobradas devido ao risco é de 3% ao mês. Desconsiderando-se o IOF da operação e supondo-se que a primeira prestação foi paga na data do vencimento, o valor da segunda prestação em sua respectiva data será de aproximadamente... considerando essa aproximação aqui. Então, qual é a jogada, família? Tabela Price. Qual é a principal característica da tabela Price? As prestações são constantes. Então, a segunda prestação vai ser igual à primeira. Então, a prestação é constante. Então, o aluno que não sabe, não lembra dessa característica, ele vai ficar ali fazendo mais continha à toa. Por quê? A prestação é a mesma. As prestações são o quê? Constantes. Então, para encontrar essa prestação, vamos direto ao ponto. Você precisa saber dessa formulazinha aqui. O aluno tinha que ter essa fórmula em mente. Valor do empréstimo é igual à prestação vezes o ANI. Qual é a formulazinha do ANI? É o fator do valor atual. O fator do valor do empréstimo. A formulazinha é essa daqui. 1 mais I elevado a ANI menos 1 dividido por 1 mais I elevado a ANI vezes I. Então, esse é o fator. Tem que multiplicar por esse fator. Então, essa é a formulazinha para você encontrar a prestação. Então, vamos lá. Começando aqui a brincadeira. Engole o choro e simbora, hein? Vamos lá. Olha a malcriação, galerudo. Olha a malcriação galerosa. Vamos lá. É de empréstimo. Só que o empréstimo, né? Esse A aqui vai ser os 20 mil. Ele deixou bem claro. Mais os 670. O mundo é feio. Vai entrar aí essa taxazinha aí no financiamento. Então, 20 mil mais 660 vai dar 20 mil. 660. Isso é igual a P vezes o fator. Então, o fator é esse cara aqui. Mas, tranquilidade. A prova já te dá essas aproximações aqui. Ela já te dá essas aproximações aqui. 1 mais i elevado a n é 1,03 elevado a 24. E a provinha já te dá esse valor. Isso daí vale quanto? 2,033 menos 1 dividido por 2,033 vezes a taxa, que é de 3%. Que é 0,03. Aí, filhão. Lágrimas rolaram. A banquinha foi covarde. Nível hard. Porque agora tem que fazer a continha. Não tem jeito. Tá? Vai ficar 20.660. É igual a P vezes 2,033 menos 1. Vai dar 1,033. Dividido. Aí, vai rolar esse produtinho aqui. Isso daqui vai dar 0,06,099. Tem jeito. Tem que sangrar. Tá dividindo. Vai passar para o outro lado o quê? Multiplicando. Fazendo essa continha aqui, 20.660 vezes 0,060,099, você vai encontrar 1,260,0534. Isso igual a P vezes 0,033. Então, P vai ser igual a 1,260,0534 dividido por 1,0333. Isso daí vai dar aproximadamente 1,220. Olhando ali as opções. Cabarito. É a letra B de bola. Então, marco o V da vitória e vai ser feliz. Então, finalizamos a correção da prova A, a parte de matemática financeira. Espero ter ajudado. E agora é a surpresa. Está aqui. Não vai embora. Está aqui. Quer aprender a interpretar e resolver qualquer questão de matemática? Sim ou não? Ah, moleque. Está aqui. Então, faça agora mesmo a sua inscrição para a Semana da Matemática. É isso aí. Esse evento é 100% online, 100% gratuito. E você não pode ficar de fora. Porque é o início da transformação. Na Semana da Matemática, você terá acesso ao treinamento da elite do grupo dos 5%. É o treinamento TRIA de MPP. Você vai ter acesso a uma parte desse treinamento. E no final da semana, caso você queira, obviamente, aí vai de cada um, você poderá dar continuidade. Você vai poder dar continuidade ao seu treinamento com a TRIA de MPP. Porque a gente sempre lança. No final da semana, para a galera que tem interesse, a gente lança a TRIA de MPP. E ali na TRIA de você vai aprender, na íntegra, o método MPP. Mas na semana, você já vai ver que o negócio é diferente. E que é possível aprender matemática sim. E não perde tempo. Porque a semana vai do dia 27 do 9 ao dia 4 do 10. Legal? Você não pode ficar de fora. Então, faça agora mesmo a sua inscrição. O Júnior está colocando aí. Caso você tenha alguma dúvida, entre em contato com o Júnior. Beleza? E para mostrar para você que a semana, ela realmente transforma, ela realmente muda a vida das pessoas. Olha o relato que nós colocamos de uma aluna nossa, a Ana, que faz parte da elite do grupo dos 5%. Ela faz parte desse treinamento que eu acabei de falar para você. E tudo começou na vida da Ana na semana da matemática. Ela participou da semana da matemática. Ela gostou ali do treinamento. E, cara, o que ela fez? Ela foi lá e entrou para a elite. Pô, Marcão, quero dar continuidade ao meu treinamento. Ela foi lá no final da semana e entrou para a elite do grupo dos 5%. Legal? Então, não deixe de participar. Vamos dar uma olhadinha aqui nesse depoimento. Boa tarde. Boa tarde. Queria compartilhar o meu resultado na prova do Banco do Brasil de ontem. E agradecer mais uma vez pela existência do curso incrível do MPP. Das 5 questões de matemática financeira, acertei 4. Da única que errei foi porque caí em uma pegadinha. Mas o cálculo estava certo. Só marquei a alternativa errada. Acontece nas melhores famílias. Show! Pela primeira vez na vida, achei uma prova de matemática financeira fácil. O método MPP é demais. É só treinar que vai. Então, família, está aí o relato de uma aluna que participou da semana. Depois, ela deu continuidade ao treinamento. Entrou para a tríade. E o resultado está aí. Ela errou uma questão na prova de matemática financeira. Então, entre agora mesmo aí no link e faça a sua inscrição. Beleza? Agora, vamos lá. Quer ter acesso ao resumo dessa correção? Quer ter acesso ao resumo dessa correção com todas as minhas anotações? Entre para o grupo do WhatsApp. O Júnior está colocando aí agora para você. Entre agora mesmo para o grupo do WhatsApp, porque daqui a pouco nós vamos liberar o resumo dessa correção para você. Então, entre para o grupo do WhatsApp. Legal? Ele vai colocar aí agora. É só você clicar e entrar aí para o grupo. Legal? E aqui são as minhas redes sociais. Vai lá no meu Instagram que a gente troca uma ideia. Beleza? Será um prazer conversar com vocês. E, claro, siga-nos nas nossas redes sociais para você ficar por dentro de tudo o que acontece no Matemática para Passar. Então, siga-nos nas nossas redes sociais. Inscreva-se aqui no canal, se você ainda não está inscrito. E vamos juntos nessa corrente do bem. Compartilhe esse vídeo. Cara, deixa aí como essa correção te ajudou. O que você achou. E para com essa coisa. Ah, tem alguma questão que cabe recurso. Cara, não tem questão nenhuma que cabe recurso. Às vezes você quer um milagre, mas não existe. Existe trabalho. As pessoas confundem. Você não estudou. Aí você quer um milagre. Vai anular todas as questões. Tem, cara. Estudou, estudou. Não estudou, não estudou. Não tem como a gente mudar o passado. Agora é daqui para frente. Você tem que ser honesto. Primeira coisa, para a mudança é ser honesto com você mesmo. Você não estudou. Você não se preparou. E você quer um milagre. Você negligenciou a Matemática. E mais uma vez está aí. Não adianta. Isso vai acontecer. Revista Exame. 95% das pessoas saem sem base do ensino médio, do ensino fundamental. A galera não sabe, às vezes, nem multiplicar. Isso não é vergonha. Porque tem como mudar isso daí. Às vezes você está olhando aqui essa correção e você não sabe fazer essas contas com vírgula. Por preguiça. Por quê? A aluna MPP sabe. Porque lá no nosso curso, a gente já coloca para o aluno um curso de Matemática Básica. Para relembrar tudo isso. Então, novamente, vou falar em mais um vídeo. Você precisa muito mais que um curso. Você precisa de um método. E isso você vai encontrar aqui. Qualquer dúvida, entre em contato com o Júnior. Vou colocar aqui o número do WhatsApp dele. 021-9702-99443. Só você falar com o Júnior. Ele vai tirar todas as suas dúvidas. Mas eu não estou conseguindo entrar aqui no link. Entre em contato com o Júnior. Beleza? Então, família. É isso aí. Muito obrigado. Fiquem aí com Deus. Valeu. Vamos juntos. E, cara. Matemática é o quê? Para passar. Forte abraço. Valeu.